Música Música Bora lá Música Música é nóis galera mais um vídeo, estamos aqui em algum lugar de Galópolis, acredito eu vamos agora para Nova Metrópolis com o grande mestre Paulo e o Luis estão os dois lá na frente, então aí lembrando de para vocês seguirem nas redes sociais, se inscreverem no canal deixar aquele like, mandar aquela mensagenzinha de apoio, compartilhar com alguém, vai crescer né chegar aí nos mil inscritos, já passando dos 500 e só bora só galera das motocas vai ter vídeo também, já vou até adiantar o que vai vir por aí tem vídeo de nós subindo a rota, a rota não, tenda, 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 tenda tenda de lembu e da tenda subindo e embora né, vamos descer Nova Petrópolis e vamos lá tenda beleza mas vai ficar acompanhando no canal aí que vai sair vídeo mas os guris estão lá na frente os guris estão lá na frente agora vai faturar a gangue das cava gurizada tem bicho ali, fedeu aqui tá merda se mandaram mesmo lá tá merda muito Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bonito o som dessa drive, hein? Meu Deus. Autor que tá... Ai, прости. Tchau, tchau. 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 Deu bom, deu bom, galera. Tchau, tchau.